As imagens foram registradas por câmeras de segurança na rua Correia Neto. Observe que um carro está parado na rua. Já passa de duas e meia da manhã. Um outro veículo trafega pelo local. Quando o motorista parece perder o controle, ele bate no carro que está parado e em seguida foge. Até o momento, o motorista que causou o acidente não foi encontrado.